Muito bem Eu Eu hoje estava olhando Os posts antigos Que eu tenho no meu blog Eu tenho muita coisa sobre o número 11 Sobre o mês de novembro, inclusive Porque a gente sempre Comemora Bastante isso Por ser um mês muito ligado à espiritualidade E aí eu falei assim Nossa, eu preciso até atualizar Os meus posts Porque assim, tem um que eu falo Que é dos nascidos No mês 11 Ou Dia 11, dia 29 Essas pessoas Elas vão sentir mais A energia do mês Tem gente 11 aí Gente que nasceu dia 11 Ele está no mês 11, nasceu no mês 11 Então vocês sabem do que eu estou falando São pessoas extremamente Sensíveis Intuitivas Visionárias Sabe? São aquelas pessoas Que sabem sempre A hora certa de fazer as coisas Por quê? Porque elas têm uma vozinha interna Que fala assim Ai, agora não É melhor não Então Ai, olha Vai ou eu vou Porque está na hora de fazer isso Isso chama-se timing E as pessoas Que têm 11 Na sua numerologia Elas têm esse timing Muito aguçado Então nós temos Duas coisas Importantes É o timing E o feeling Que é justamente Essa sensibilidade A flor da pele Não é? Que traz para a pessoa Muita intuição E o que a gente fala Para essas pessoas Ouça sempre A sua intuição Dê ouvido A ela Sabe? E siga A sua intuição Não fica pensando Ai, mas a vizinha Me falou que não é assim A minha mãe Ouça O seu coração E eu até Dei risada Hoje Porque eu vi Que Como a gente Como as coisas Vão mudando Rapidamente A gente fica Desatualizada Né? Num dos meus posts Falava assim Que dentro do nosso coração A gente tem o GPS Tá A gente ainda usa o GPS Mas hoje em dia A maioria das pessoas Usa o Waze Né? É um aplicativo Então eu já vou Substituir O texto Do meu blog Pelo Waze Então eu vou dizer Para você É Siga O teu Waze Pessoal Que tá dentro Do teu coração Sabe? O que ele estiver Dizendo para você É para você ouvir É para você Dar crédito Porque realmente A nossa alma Sempre sabe O que é bom Para a gente Do que a gente Tá precisando Né? E A nossa A alma Fala com a gente Por onde? Através do nosso coração Então às vezes As pessoas Falam para mim Assim Ai Munice Eu tive um Sei lá Uma proposta De trabalho Eu queria que você Me falasse Eu vou ter uma entrevista Sei lá Dia 3 E eu Não sei se eu aceito Se eu não aceito Então eu digo assim Olha Até fala um pouquinho Da data Para a pessoa Se é uma data Bacana Auspiciosa Ou se ela tem Algum entrave Mas assim Acima de tudo Para você Tomar essa decisão Veja o que Que diz O teu coração Quando você Se imagina lá Porque o nosso coração Tá muito ligado Ao sentir Então a pergunta É assim Quando você Imagina Que você tá Trabalhando Nesse lugar Você já se vê ali Sentada No escritório Com os colegas Do lado O que é que você sente? Ah Eu sinto uma coisa bacana Eu acho que é um negócio Que eu espero De uma certa forma Eu gosto Sabe É a primeira coisa Para dizer Olha Então É bem provável Que você vá Agora se a pessoa Já de cara Fala assim Ah Eu vou fazer A mesma coisa Que eu faço agora Que já é uma coisa Que eu não curto muito É Também não gosto Do local Onde fica aquela empresa Pronto Já É para se pensar Não é? Então eu acho Que quando a gente Não segue O nosso coração A gente sempre Toma na cabeça Porque aí É Tudo que não Ouve o coração Acaba sofrendo Não é verdade? Muito bem Então olha A Fernanda Está me perguntando Aqui Ela falou que Ela sempre olha No relógio E são 11 e 11 Olha Fernanda Você está falando Com uma pessoa aqui Que eu vejo 11 e 11 Em tudo Na esteira Da academia No relógio Tudo Tudo Eu olho e vejo Esse 11 e 11 Primeiro porque Eu tenho Eu tenho Uma conexão Muito grande Com o 11 Começa por aí Segundo Porque os números Eles são mensageiros Fernanda Guarda essa frase Números são mensageiros O 11 e 11 É o top Da mensagem Do universo Ele está te dizendo Assim Sabe aquilo Que está Aquele desejo Que está bem aí No fundo Do seu coração Ó Vai acontecer Ele tem caminhos Você tem caminhos Abertos Para isso O universo Está te dizendo Sim Na verdade É isso Tá Agora Todo número Repetido Ele manda Um recado Para a gente É diferente Quando você vê 17 e 17 13 e 13 15 e 15 Sabe Tem também Os números Espelhados Eu fiz um trabalho Muito interessante Para isso Fiz um estudo E coloquei Dentro de um curso Que eu tenho Que é assim Um produto Super básico Que chama-se Os números E você Esse curso Está sempre aberto Eu falo sobre Os números Como mensageiros Essa questão Das horas Duplicadas Eu falo Das senhas De banco Numerologia De casa De carro É bem legal Esse curso Fernanda Se você gosta Do assunto Eu te recomendo É um investimento Super baixinho E tem muito conteúdo Nesse curso É um curso Super legal E aí E aí Onde